Música Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e hoje nós iremos falar sobre a pastoral do dízimo não acredito que você ainda não tenha ouvido falar sobre o dízimo com certeza todo católico colabora com o dízimo porque você não colabora ainda com o dízimo? ai meu Deus, não é possível porque é um dever do católico, do cristão, colaborar com o dízimo da sua igreja claro que de acordo com as suas possibilidades, com a proporção financeira que você tem sem dúvida nenhuma nossos convidados de hoje vão nos ajudar a compreender um pouco mais sobre isso estamos recebendo com muita alegria aqui o Antônio Carlos Ferreira que é coordenador da EPADI que é equipe arquidiocesana da pastoral do dízimo a quem te saúda obrigado Antônio Carlos, seja bem vindo ao Janela Aberta obrigado, eu que agradeço por essa oportunidade de te explicar um tema tão importante para a nossa igreja também o Eliezer Martins, que é secretário executivo da EPADI que está aqui conosco obrigado Eliezer, seja bem vindo eu que agradeço está certo, Eliezer, falei aqui brincando um pouco com o nosso telespectador da colaboração mas qual é de fato a importância do dízimo para a igreja eu vejo que daqui a pouco a gente vai mostrar os livros que a gente tem como é muito fundamentado a importância do dízimo mas explique para o nosso telespectador qual a importância do dízimo para a igreja olha, o dízimo é importante porque por meio do dízimo quem contribui com o dízimo está ajudando a igreja em suas necessidades e se você for perceber você que, lógico, que participa da vida da igreja vai perceber que a igreja, a paróquia, no caso aí ela tem várias necessidades a evangelização precisa de recursos para comprar material, para ajudar as pessoas que fazem o trabalho de evangelização se você observar o templo, ele precisa também de manutenção ele precisa de recursos para manter o que já tem para, de repente, construir e isso deveria vir do dízimo então, por isso que eu disse que o dízimo é importante para ajudar a igreja em suas necessidades e é um dever de todo cristão colaborar, não é isso? é, sempre a gente diz que o dízimo é um ato de fé gratidão a Deus e amor à igreja fé porque todos nós acreditamos que existe Deus existe, e tudo que existe foi Ele que criou e nos deu o que faz uma pessoa que recebe algo de alguém? vai agradecer então, o dízimo é uma das formas de nós agradecermos o nosso Deus é por tudo aquilo que Ele nos deu e nos dá quando eu agradeço o dízimo quando eu agradeço por meio do dízimo estou também demonstrando o amor à igreja, ao local onde eu participo Antônio, você faz parte da equipe Arquidiocesana da Pastoral que é uma equipe, mas a Pastoral do Dízimo já existe há alguns anos, não é isso? já existe há alguns anos, sim nós, por exemplo, a Epadi está já, completou os 20 anos, ano passado hoje está arrumando para os 21 anos e desde de 1969 quando houve houve a pedido dos sacerdotes do país o pedido para que fosse houve essa mudança do sistema de contribuição que de taxa para o sistema do dízimo então, a partir do momento do estudo desse estudo que foi levado a efeito pelos bispos do Brasil se chegou a uma conclusão que realmente o sistema de contribuição do dízimo seria mais apropriado para a nossa igreja e aí começou a ser feito sim o desenvolvimento através surgiu o primeiro documento o documento número 8 da CNBB e esse documento número 8 ele sistematiza o que, exatamente? e sistematiza a questão da implantação do dízimo que se tornou obrigatória em todas as dioceses a partir de então se tornava obrigatório a implantação do dízimo e dizendo que o sistema do dízimo seria um sistema sistemático e periódico e também um dos pontos que ele aborda é a questão da grande da grande conscientização que deveria ser levada a efeito do povo e dos fiéis a partir de então Eliezer e qual é a fundamentação bíblica do dízimo? quando a gente observa a Bíblia no Antigo Testamento livro de Gênesis lá pela primeira vez você observa que Abraão ele deu o dízimo interessante perceber que ninguém mandou Abraão contribuir devolver o dízimo dele mas Abraão fez de livre e espontânea vontade depois lendo a Bíblia Levítico número de Euteronomo a gente percebe também esses textos eles fazem menção ao dízimo mas só que já é o dízimo chamado dízimo legal baseado na lei de Moisés e Balaquias também ele faz uma referência ao dízimo já o Novo Testamento a gente não observa um texto que fale diretamente do dízimo mas o Novo Testamento fala muito de partilha e o documento 103 diz que mesmo esse termo partilha não esteja diretamente não se fale de dízimo mas o termo partilha é a maneira mais correta de nós compreendermos o dízimo no Novo Testamento então o dízimo tem toda uma fundamentação agora é importante também você que está me assistindo você que faz parte da equipe de repente você que está coordenador que você não pegue só um trecho da Bíblia e faça uma análise só daquele trecho você tem que fazer pegar a Bíblia para entender o dízimo dentro do Antigo Novo Testamento ou seja relacionar os textos bíblicos e claro sempre a gente diz o dízimo a principal fundamentação do dízimo na Bíblia mas nós temos que compreender o dízimo a luz da Bíblia mas de acordo com a orientação da igreja sim aquele trecho dos atos dos apóstolos por exemplo os cristãos tinham tudo em comum repartiam seus dons com alegria inclusive tem até uma música que a gente canta muito fartamente sobre partilha sobre dons fala justamente sobre isso da partilha a importância de partilhar os dons e eu acho que o dízimo tem a experiência queria que o Antônio falasse um pouco isso quem partilha vence o egoísmo a espiritualidade do dízimo é muito importante queria que você falasse um pouco mais sobre isso porque eu sei que nas formações dos dizimistas das pessoas que trabalham com isso tem um pouco essa questão de superar o egoísmo sim verdade falando disso da espiritualidade do dízimo o que a gente observa que a partir do momento da implantação do dízimo ele tem como característica que o dízimo não é não é um pagamento e sim uma contribuição muito diferente do que nós antigamente nós entendíamos exemplo hoje o dízimo é um compromisso moral é um compromisso moral de ajudar a igreja no seu sustento e também dos próprios sacerdotes então o que a gente vê que essa espiritualidade consiste justamente de você tentar se despojar do egoísmo através de você ter a consciência do compromisso moral com a sua comunidade muito interessante o que você falou não é um pagamento porque as vezes as pessoas podem até confundir não é um pagamento também não é um favor é uma sensação de 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 partilhar por isso que a espiritualidade do dízimo de quem trabalha com a equipe do dízimo é sensibilizar as pessoas da comunidade a doar não é isso Eliezer? é nós tivemos uma formação aliás no momento de uma discussão do nosso planejamento e nós escolhemos como tema dízimo um gesto consciente dízimo um gesto de gratidão de um coração consciente então quando a gente coloca isso que o dízimo é um gesto de gratidão de alguém que realmente tem essa consciência nós queremos justamente resgatar essa questão da espiritualidade que você não é obrigado não é um pagamento até porque se você só paga se está devendo nós não estamos devendo nada pelo contrário nós só estamos agradecendo a Deus e isso deve ser a motivação para aquela pessoa que ainda não é dizimista que ela possa compreender isso ela já recebe muitas coisas de Deus só o simples fato de poder respirar de poder caminhar e outras e outras bênçãos maravilhas que ela recebe de Deus e uma das formas uma das formas dela mostrar essa gratidão é partilhando o dízimo é contribuindo por meio do dízimo e qual é a diferença que tem entre ser dizimista e aquela oferta da hora das ofertas da missa tem uma diferença ou não qual é a diferença olha o dízimo ele é como o Antônio colocava no início o dízimo segundo o documento 106 o dízimo ele é sistemático e periódico significa dizer que uma vez que a pessoa de livre e espontânea vontade decidiu em contribuir com o dízimo ela deve fazer sempre periódico sempre ao final de cada mês é isso que o documento propõe sistemático e periódico já a oferta não a oferta ela é esporádica ela pode ser aleatória eu posso ofertar o recurso financeiro mas também eu posso ir sair do meu lugar e ofertar minha vida minha alegria então essa é a diferença que a oferta ela não é sistemática o dízimo não é sistemático e periódico e hoje como é que está organizada a pastoral o dízimo na arquidiocese Antônio explica para nós em termos nas paróquias todas como é que está funcionando o trabalho de vocês hoje em dia na 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 arquidiocese ela está organizada da seguinte forma o tem uma assessor eclesiástico que hoje está representada pelo nosso padre José Maria Ribeiro depois vem a coordenação da EPADI depois vem o secretário executivo depois vem os grupos de trabalho que seria formação o grupo de trabalho de secretaria de liturgia e o de eventos e depois vem as regiões episcopais que são sete regiões episcopais que constituem o organograma toda a organização da EPADI e nas paróquias elas estão divididas pelas próprias pastorais do dízimo que recebe subsídio daqui da EPADI para desenvolver os trabalhos em cada paróquia e nas comunidades também mas vocês tem que fazer o que por exemplo implantar a pastoral qual é a função da EPADI e alguns locais que já está implantado a pastoral do dízimo o que nós temos que fazer nós temos que reforçar isso manter o espírito vivo de solidariedade e nos locais ainda que não tem a pastoral do dízimo nós chegamos ali para poder fazer a implantação da pastoral do dízimo essa seria em termos gerais bem sucinto ao objetivo da EPADI e em todas as paróquias já estão implantadas a pastoral do dízimo? em todas as paróquias já estão implantadas a pastoral do dízimo certo e esse dízimo todo como é que ele é revestido? ele serve para a paróquia para a arquidiocese como é que funciona? o documento coloca hoje o documento 106 que eu estou sempre referindo a ele foi publicado em 2016 ele coloca as quatro dimensões do dízimo e lá no final tem as finalidades essas finalidades na verdade são todas as necessidades da paróquia aquilo que eu falava no início na parte do culto que contempla a questão do templo a manutenção de repente a construção e outras situações mais claro a evangelização fundamental a evangelização da catequese para de repente enviar um missionário ou investir na formação dos missionários e claro a parte social que nós podemos também chamar a parte caritativa a igreja também se preocupa muito com isso em ajudar as pessoas carentes as pessoas necessitadas tudo isso deveria vir do dízimo ou seja o dízimo deveria ser a principal fonte de sustentação da igreja então precisa estruturar bem uma pastoral do dízimo dentro da sua comunidade as paróquias a gente percebe indo até as paróquias a gente percebe que a maioria já tem essa estrutura os padres se preocupam muito com isso em receber o dízimo as pessoas vão lá devolvem ou contribuem o seu dízimo e eles depois juntamente com a equipe vão direcionando esses recursos para essas necessidades da paróquia aí claro como a Antônia colocava nós temos uma equipe em nível de arquidiocese equipe chamada Iapadi equipe arquidiocesana de pastoral do dízimo mas cada paróquia também tem uma equipe cujo a referência cujo pastor sempre é o paroco e além do padre claro tem o coordenador tem o vice tem os outros missionários que são envolvidos que justamente ajudam nessa dinamização na formação e também na organização com um dízimo muito forte um dízimo muito atuante com certeza não deveria ter tantos problemas financeiros algumas paróquias algumas comunidades quais são os maiores desafios hoje que a pastoral do dízimo enfrenta no verde vocês tanto na arquidiocese quanto no Brasil o que dificulta a pastoral do dízimo mas depois do próximo bloco a gente conversa um pouco mais sobre isso tá bom? TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua pela nossa TV Nazaré hoje falando sobre a pastoral do dízimo estamos recebendo o Antônio Carlos Ferreira que é coordenador da EAPADI que é a equipe arquidiocesana da pastoral do dízimo e o Eliezer Martins que é o secretário executivo também da equipe arquidiocesana eles estão aqui explicando para nós um pouco como organizar a pastoral do dízimo a importância da pastoral do dízimo eu deixei no ar a gente chamar o apoio cultural a pergunta sobre quais os desafios que a pastoral do dízimo enfrenta nos tempos de hoje o grande desafio segundo o próprio documento 106 é que ainda os cristãos católicos não compreenderam claro que não são todos compreenderam o verdadeiro sentido do dízimo como consequência a gente percebe nas paróquias sobretudo quando a gente vai registrar as formações que tem muitos paroquianos que só pelo fato por exemplo de fazer um trabalho pastoral de estar coordenador de determinada pastoral ou de determinado grupo ou movimento ele já acha que aquilo é o dízimo dele então ele ainda não compreendeu o que é o dízimo nós sabemos que o dízimo é uma contribuição uma contribuição sistemática e periódica mas não só isso existem paróquianos que fazem confusão pensa que só pelo fato de ele dar oferta a oferta a oferta pode gerar o dízimo eu mostrei aqui que não é oferta é uma coisa dízimo é outra situação o dízimo é sistemático ele é periódico a oferta não ela pode ser aleatória eu posso ofertar a minha vida as minhas alegrias além disso existem determinadas pessoas que pensam determinados paróquianos determinados cristãos católicos que pensam que a igreja é muito rica e por isso não contribui com o dízimo também então existem várias situações que a gente observa que acaba sendo desafio para a gente enquanto equipe de formação mas que de certa forma acaba também fazendo com que a gente não tenha mais dizimistas nas paróquias e como é que a pastoral lida com esses desafios Antônio porque tudo bem é uma mudança de mentalidade e que é preciso atuar como é que vocês a estratégia de vocês para lidar com isso a estratégia para tentar mudar isso é justamente as formações as formações que são desenvolvidas mês a mês a nível arquidiocesano a nível paroquial e uma das coisas complementando somente o que o Elias falou que o dízimo tem uma opção pastoral e não uma opção financeira e muita gente hoje em dia confunde como unicamente a opção financeira e isso faz com que gere uma certa uma certa questão de somente se tentar buscar pensando que a pastoral do dízimo só se busca o lado financeiro e não é unicamente isso inicialmente é a opção pastoral a opção pastoral ela se desdobraria como na pastoral do dízimo o lado pastoral da pastoral em si ela se desenvolve no sentido de você ter primeiro acreditar ter fé ter fé gratidão a Deus e amor a igreja esses três tripés são o ponto principal que que venha fundamentar o termo a pastoral como sentido pastoral por exemplo quem trabalha na pastoral do dízimo também ajuda por exemplo na organização financeira da paróquia ele trabalha em que sentido dentro da igreja justamente é esse que o documento o documento 106 e os documentos da própria CNMB elas colocam para o dízimista que ela não seja somente um contribuinte mas que seja um participante da igreja para poder justamente saber as dificuldades para poder ajudar em outras frentes de trabalho não só com a contribuição mas que ele possa depois perceber que a contribuição dele tem uma repercussão objetiva dentro da paróquia ele vê que a contribuição dele está sendo destinada na catequese está sendo destinada no encontro de casais seria essa a ideia? Isso essa é a ideia inclusive o documento ele coloca isso os bíspos do Brasil fazem questão de colocar que a paróquia dê um retorno para o paroquiano claro que a igreja não vai de repente numa missa ou num outro evento falar em olha nós já arrecadamos X de dinheiro mas vai dizer olha nós com o recurso vindo do disso nós construímos esse prédio nós construímos esse centro nós ajudamos isto pode até se falar em percentual 20% foi para isso 30% para aquilo então esse é um retorno que a igreja é convidada as paróquias são convidadas para o dizimento até para estimular ele a continuar contribuindo nós sabemos que as pessoas que realmente de fato participam da vida da igreja ter uma formação mais consistente ela só vai contribuir mas ela não fica ali querendo saber mas existem outras pessoas que querem saber então é importante que a igreja dê um retorno agora aquilo que você falava em relação a contribuição que o Antônio já respondeu só queria acrescentar que além além por exemplo de alguém ser dizimista contribuir mensalmente com o dizimento isso não impede que ele faça uma obra de caridade que ele dê a oferta dele que ele dê uma doação que ele colabore nas campanhas que a igreja sempre pede então são outras formas também de ajudar a igreja a ideia também é perceber que há necessidade de que se mude a mentalidade também é preciso contribuir também com o dinheiro com a oferta agora o óbulo da viúva cada um colabora com aquilo que pode essa que é a diferença ninguém Deus não vai amar mais quem dá mais e amar menos quem dá menos Deus vai amar aquele que dá com o coração mas é importante colaborar você falou uma coisa interessante eu já sou coordenador de pastoral eu já trabalho não preciso ajudar não uma coisa é uma coisa como os indígenas como diz o caboclo uma coisa é uma coisa outra coisa outra coisa você precisa comprar material você precisa pagar a luz você precisa comprar o papel da catequese e como é que você vai fazer isso? quando chega a conta de luz você precisa pagar aquela conta de luz você precisa pagar aquela porta para fechar o portão você precisa pagar aquilo não se faz dando aula de catequese você precisa pagar com dinheiro então precisa mudar um pouco essa mentalidade senão não se forma a consciência do dizimista das pessoas também dessa colaboração acho que talvez falte um pouco isso essa necessidade dessa doação por isso que o dizimista eu vejo muito isso lá também na paróquia o dizimista trabalhar com essa questão da entrega da partilha falam muito da espiritualidade do dizimista e que é uma espiritualidade de doação eles falam muito dessa questão da doação e os documentos falam sobre isso sobre a espiritualidade do dizimista se tem um pouquinho isso inclusive eu queria até mostrar esse subsídio publicado pela CNBB eu mostro aqui para você ele tem um tópico um capítulo que vai falar só sobre a espiritualidade espiritualidade do dizimista e além deste subsídio nós temos o documento 106 o documento 106 muito bom está aqui olha aí vocês podem observar quem puder pode de repente adquirir esse subsídio e fazer a leitura tem esse o documento 106 que eu estou sempre me referindo a ele porque é o único documento que nós temos sobre o dizimista que foi publicado em 2016 aí também ele dá além de fazer com que todo católico compreenda o que é o dizimista porque o dizimista qual a fundamentação do dizimista quais as dimensões e a finalidade também dá uma orientação pastoral como organizar também é orientações mas não entra muito na parte prática mas dá uma em linha geral como a paróquia deve trabalhar sobretudo os pontos principais qual o ponto principal atendimento a acolhida porque ninguém vai eu penso assim ninguém vai se sentir à vontade no espaço onde ele não é bem acolhido onde ele não se sente bem então ele fala muito na questão da acolhida mas não só isso na prestação de contas que é um desafio muito grande para a pastoral do dizem devido à situação que a gente vive de violência situação já temos paróquias aqui na arquidosserra de belém que infelizmente tiveram essa situação de violência então mas como a pessoa que está à frente a equipe presta conta com o dizimista com o paroquiano ele dá uma orientação então por isso que é importante você que está me assistindo você que está coordenador você que faz parte da equipe ler o documento fazer um estudo sobre o documento e seguir essa orientação que não é da IAPADI mas é uma orientação da CNBB agora vocês têm relatos não sei se a gente pode falar dessa forma de comunidades que não tinham estruturado o seu dizimo uma experiência dizimista e depois estruturaram e houve uma mudança com a estrutura do dizimo paróquias que viveram uma experiência dizimista vamos a essa expressão e conseguiram mudanças na sua vida porque quando eu estou falando de experiência dizimista não estou falando da experiência do dinheiro é a experiência da partilha porque você começa a partilhar não só o coração mas a vida porque a ideia do dizimo é essa eu dou o dinheiro mas eu dou a minha vida eu dou a minha vida para aquela comunidade então é esse o sentido que os documentos também colocam porque você não está pagando um clube você não está dando a mensalidade do clube da piscina que você vai no domingo com o seu filho você está dando uma colaboração para a igreja para o reino de Deus então obviamente aquilo deve mudar o teu coração então essa experiência de uma comunidade dizimista vocês têm relatos sobre isso ou não? Bem, nós temos sim relatos sobre isso principalmente eu tive uma experiência pessoal de uma paróquia que nós fomos fazer uma visita missionária certo que fica em Oteiro não lembro agora direito a paróquia tudo bem onde nós verificamos eu e minha esposa que faz parte também da pastoral dizimo onde verificamos que aquelas pessoas tinham toda aquela aquela gratidão a Deus aquela caridade aquele amor que vinha que brotava mesmo brotava dele de uma forma de uma forma como posso dizer incrível e foi uma experiência muito, muito bonita esse momento que nós participamos dessa visita missionária lá em Oteiro e foi quando nós tivemos a felicidade de saber que eles eram uma comunidade dizimista que tinha a maioria dos fiéis ali naquela comunidade dizimavam dizimavam ali naquele local e aquilo transformou a vida deles transformou a vida deles a vida da comunidade é porque eu acho que os documentos tocam é nesse sentido quer dizer você é um dizimista e aquele dízimo muda um pouco a tua vida é o sentido eu vou entregar eu vou viver a partilha a experiência de partilha não estou pagando uma mensalidade é justamente isso o dízimo é um processo de mudança de conversão e também mudança de mentalidade uma vez a pessoa que se torna dizimista que compreende o verdadeiro sentido do dízimo não tem como ela ser como antes pensar como antes ter a ideia da igreja de antes ela vai consequentemente mudar porque ele vai de encontro não ao encontro mas de encontro ao egoísmo de encontro ao individualismo faz com que a pessoa se torne mais mais solidária mais participativa tem um outro olhar sobre a igreja e isso com certeza vai mudando não só a vida dela mas contagiando também a vida das pessoas que estão ao lado que convivem com essa pessoa isso que é como ele colocava nisso que é a questão pastoral que é a opção pastoral que as pessoas às vezes pensam que é só arrecadar dinheiro não o recurso financeiro sempre a gente diz nas nossas formações é uma consequência de todo um processo de evangelização primeiro vem a evangelização que vai proporcionar mudança a conversão e a consequência disso vai ser o recurso financeiro vai ser a contribuição e não ao contrário como algumas pessoas pensam como você muito bem colocou não é uma taxa que você está pagando como se paga um clube não é isso porque diz uma pastoral e não uma campanha financeira é pastoral porque implica no reino no reino pastoreio na construção do reino de Deus e todos podem participar do dízimo eu vejo que tem pais e dizem olha meu filho não vai tomar o chope porque você vai pagar o seu dízimo é muito interessante isso crianças participando pagando o seu dízimo eu acho muito interessante isso né Antônio sim essa consciência desde pequena desde criança é interessante você começar a fazer um trabalho com o seu filho né pra ter essa consciência de compromisso ter esse compromisso com a igreja e com seus e com a sua comunidade interessante alguns trabalhos que ocorrem em nível em nível paroquial quanto ao incentivo né das crianças a fazer a a contribuição dentro daquela claro né daquela sua exatamente da sua condição mas é importante desde novo você ensinar os seus filhos sim a fazer ter essa consciência o que importante é o gesto é o gesto é isso mesmo vamos sair daí a gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho com o nosso último bloco do Janela Aberta TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua pela nossa TV Nazaré hoje falando sobre a pastoral do Dízimo espero que você seja um Dízimista se ainda não é depois desse programa com certeza você vai correndo lá na sua paróquia nesse final de semana para se inscrever na pastoral do Dízimo estou recebendo aqui dois integrantes da equipe Arquidiocesana da pastoral do Dízimo o Antônio Carlos Ferreira e o Eliezer Martins que estão aqui nesta noite conosco queria perguntar para vocês eu vejo que sempre na na pastoral existe um carnezinho existe uma maneira própria do Dízimo funcionar é assim mesmo como é que é essa organização todas todas tem um carnê como é que funciona no início isso há mais de 20 anos a orientação era um carnê cada paróquia que fazia a implantação utilizava o carnê depois nós tivemos já logicamente a evolução hoje em dia tem paróquia que adotou o envelope tem paróquia que tem a carteirinha dependendo da paróquia da orientação do padre tem um meio próprio de arrecadar esse Dízimo não tem assim na Arquidiocesana de Belém uma orientação olha tem que ser só o carnê não depende muito da paróquia tem paróquia como eu falava que acha mais prático por exemplo o envelope outra carteirinha assim sucessivamente então isso não é uma coisa obrigatória não essa metodologia depende de cada paróquia para ver qual o meio mais viável mais acessível para fazer essa arrecadação do Dízimo e se tiver alguma paróquia que vai surgir alguma coisa que precise como é que funciona com a EAPD funciona da seguinte forma geralmente o paroco faz o convite para a EAPD faz o convite para que seja seja elevado uma formação uma implantação do Dízimo então o que a EAPD vai fazer vai realizar um programa um projeto de como começar a fazer um trabalho para a implantação do Dízimo é assim dessa forma que ocorre a implantação do Dízimo nas paróquias aqui da nossa Arquidiocesa mas vai fazer um projeto em que sentido? um projeto para os temas que vão ser levados os assuntos os ministros os articuladores que vão estar ali qual o horário que vai ser dado essas 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 formações então todo uma um projeto para poder se chegar e se fazer a implantação do Dízimo nessas formações vocês abordam o que por exemplo a formação para implantar uma pastoral vocês sabem são diversos porque quando se fala em Dízimo as pessoas que às vezes não têm essa oportunidade ou já não leram sobre ou não participaram de informação pensam que o Dízimo só é falar olha vai contribuir não o Dízimo ele tem toda uma situação de conteúdo que pode ser trabalhado por exemplo podemos trabalhar só as fundamentações só as dimensões só as finalidades trabalhando o Dízimo relacionando com outro tema por exemplo Dízimo e Fé Dízimo e Compromisso Dízimo e Gratidão então dependendo da necessidade de cada paróquia ou comunidade aí a Padil como o Antônio falava se organiza por meio dos seus missionários e prepara o material de formação para atender a necessidade da paróquia só a reforção que ele colocava é muito importante por exemplo você que está me assistindo que de repente precisa de uma formação aí na sua paróquia ou comunidade é assim funciona assim você pode vir até aqui o Centro de Pastoral da Arquidiocese de Belém onde funciona a Cúria pela parte da manhã e me procurar para de repente pegar uma orientação saber como fazer tirar as dúvidas ou se você não puder vir até o Centro de Pastoral da Arquidiocese de Belém que está localizado aqui na José Malcher onde funciona a Cúria você pode procurar um missionário que nós chamamos de articulador aí esse missionário faz essa ligação entre a Secretaria da Iapadi para nós irmos até lá a sua paróquia ou comunidade fazer o atendimento são quantos integrantes da Pastoral do Dízimo na Arquidiocese? vocês têm bastante gente né? temos se tem todas as paróquias é nós temos 89 paróquias são 89 paróquias como o Antônio falou todas se ainda não estão bem organizadas mas já tem ali a sementinha do Dízimo então cada paróquia tem um coordenador e geralmente tem um vice nós temos 89 além desse coordenador e vice nós temos nós chamamos de missionários envolvidos na Pastoral do Dízimo né? cada paróquia tem uma equipe e além dessa equipe né? que cada paróquia tem nós temos a Iapadi que hoje tem mais de 20 missionários nós temos 30 missionários né? que fazemos parte dessa equipe Arquidiocese da Pastoral do Dízimo E existe algum além dos subsídios da CNBB existe algum livro de encontros a Pastoral se encontra tem alguma formação específica para esse grupo que está lá na paróquia? Sim nós temos inclusive a gente prepara o material a portilar de acordo com a necessidade mas nós também preparamos subsídios esse aqui é um desses subsídios que nós preparamos neste subsídio que você vai mostrar nós temos 5 temas de repente você quer fazer um trabalho de formação ou na comunidade ou nas famílias você pode mesmo que você não compreenda muito sobre o assunto você pode por meio desse subsídio fazer um trabalho de formação um trabalho de discussão sobre o assunto aí esses subsídios servem para os integrantes da Pastoral do Dízimo na paróquia é isso? é para aqueles que nós chamamos de missionários missionários que estão ali que vão fazer o trabalho de formação para aqueles que já são e para aqueles que ainda não são dizimistas agora Antônio e esses missionários eles fazem essa missão eles vão nas casas das pessoas convidando as pessoas a serem dizimistas vão nas outras pastorais qual é o trabalho do missionário? esses missionários propriamente como o Elieze estava se referindo os articuladores eles fazem o trabalho nas suas próprias regiões exemplo vamos colocar uma região São João Batista que congrega Pratinha Tapanã a ilha a ilha de Cotijuba então esse articulador vai junto a esses coordenadores para primeiro o que? ver a necessidade ali e começar a fazer formações a fazer cursos a levar o que eles estão precisando realmente da necessidade da comunidade sendo que além disso existem também as visitas missionárias que em um certo momento a gente se reúne já define as regras quem nós vamos fazer as visitas para dizimistas casas na casa dizimistas ou casa de não dizimistas ou então em geral e aí a gente já marca com eles previamente e aí vamos nas casas para poder anunciar a palavra sim mas eu fico pensando assim por exemplo numa paróquia nós temos sei lá um exemplo só eu tenho sei lá 15 dizimistas tá e é uma paróquia grande eu preciso aumentar talvez eu vejo que tem uma potencialidade de ter 50 de ter 100 dizimistas eu preciso sensibilizar mais pessoas eu fiquei pensando assim talvez ir na casa dessas pessoas convidar essa pessoa para ser dizimista o missionário não faria isso também sim sim também é como é como eu coloquei anteriormente nós fazemos sim um apanhado quem são as pessoas que tem potencial para ser dizimista né e quem são as pessoas que vem frequentando a igreja a paróquia mas que ainda não são dizimistas então nós vamos até essas pessoas nas casas fazemos visita mas é o missionário o missionário o missionário das pastorais do dizim das paróquias e às vezes quando precisa chamam a EPAD para poder ajudar também nessa missão é importante colocar que sempre sempre em novembro de cada ano a gente organiza um planejamento a coordenação faz um planejamento esse planejamento antes de ser organizado de ser finalizado pela coordenação nós mandamos para os articuladores para eles ver a necessidade das paróquias depois eles trazem as necessidades dele até a coordenação da EPAD a gente se reúne e faz o planejamento aí fruto do planejamento a gente monta uma agenda que é esta que eu tenho aqui uma agenda com o tema com as formações tudo o que vai acontecer e isso distribuído para todas as paróquias para que eles possam além das necessidades deles de poder pedir diretamente para ir a partir de formação mas que eles possam também participar dessas formações dessas orientações para poder ter subsídio suficiente para fazer evangelização na paróquia da comunidade e para este ano de 2019 eu estou vendo aqui então o tema geral da pastoral do dízimo da arquidiocese de 2019 qual é o tema desse ano? é este aqui é o tema é gesto consciente de um coração agradecido a Deus certo esse é o tema geral onde nós vamos encontrar nessa agenda do dízimo para 2019 outros temas correlacionados a isso cada ano tem um tema é isso? sim cada ano tem um tema nós fazemos um tema geral e depois escolhemos os sub temas que são de acordo com as necessidades que as paróquias ou o que é dizer as próprias regiões apresentam para a gente através de relatórios de final de ano para a gente poder apresentar propor temas novos para poder evangelizar e a partir desse tema se faz trabalhos nas paróquias com os integrantes missionários nos grupos sim isso por exemplo nós começamos nós chamamos de abertura oficial da atividade da pastoral do dízimo foi feito no dia 2 deste mês nós tivemos um tema dízimo e a missão da igreja na Amazônia começamos com a formação já em fevereiro neste mês aí outra formação em nível de arquidiocese de Belém será no mês de abril a outra no mês de junho a outra no mês de agosto quando nós estamos em formação as regiões fazem reunião agora por exemplo no mês de março começam as minhas formações nas regiões então nós vamos intercalando em nível de arquidiocese de Belém tem uma formação bimestral em nível de região psicopal também uma formação bimestral ou seja de fevereiro deste mês até setembro nós temos formação quer seja nível de arquidiocese ou nível de região para poder suprir essa necessidade além disso também nós temos um curso de formação de coordenadores que é justamente nós de acordo com a nossa nossas formações observação nós achamos também necessário ter uma formação específica para aquele que já está coordenando ou para aquele que possa vir coordenar ou aquele que nem está e nem vai mas que precisa ter uma orientação mais específica mais específica e vocês vão realizar eventos esse ano quais são os eventos que a EPADI vai realizar esse ano além das formações nós temos o café partilhado que é uma experiência concreta de partilha porque a partir daí a gente consegue também manter os nossos trabalhos você que está me assistindo mas não é a pastoral do dia sim mas é uma experiência também de partilha então você só como o Padre Zé Maria sempre coloca não basta ter só o discurso nós temos que ter também a nossa prática a nossa ação além do nosso café nós temos a missa por ocasião dos 21 anos da EPADI que vai ser celebrada em agosto e eu diria assim 21 anos 21 anos da EPADI em agosto e o mês do dízimo o mês do dízimo é um evento que já temos vários anos qual o mês do dízimo? mês de novembro mês do dízimo o que que se pensa em fazer no mês do dízimo? o mês do dízimo a proposta dele é que nesse período nesse intervalo de 30 dias a paróquia se organize que ela possa fazer por exemplo uma semana missionária ou pelo menos uma feira visitas formações seminários aí a arquidiocese por meio da EPADI ela orienta uma orientação geral mas a parte específica o que vai ser feito a paróquia fica muito à vontade para fazer como eu falava seminário formações semana o importante é que nesse período de um mês se dê mais ênfase a questão do dízimo eu vejo também que nas missas os aniversários isso é comum também acontecer todas as missas no final do mês tem o aniversário do dízimo isso é de praxe em todas as paróquias é uma orientação da EPADI sim é uma forma de agradecer aquelas pessoas que estão cooperando que estão contribuindo com a paróquia então é uma forma de a gente lembrar dessa data deles e colocar ali naquele momento em ação de graças aquela celebração eucarística muito bem é sempre um trabalho muito importante pastoral do dízimo está na sua paróquia se você quiser participar da pastoral do dízimo o que faz para participar da pastoral do dízimo quem quiser como é que faz nível paroquial é muito importante você ir até o coordenador geralmente ele está ali no plantão está ali envolvido na celebração muito fácil identificar o coordenador se caso não conseguir identificar só ir à secretaria que ela encaminha vai encaminhar muito bem então se você quiser participar vá lá no plantão do dízimo com o coordenador quero fazer fazer parte da pastoral do dízimo ele vai dar todas as orientações está certo? queria agradecer a vocês a participação do programa de hoje desejar sucesso a pastoral do dízimo e dizer Antônio muito obrigado 30 segundos para as suas considerações finais por favor obrigado é é com a generosidade a generosidade coração aberto para Deus e para os irmãos um coração que não está escravizado pelo egoísmo faz com que nós nós possamos ser realmente um contribuinte e participativo da nossa igreja para cumprir a missão de evangelizar era isso que eu queria tá certo muito obrigado Eliezer por favor bom primeiramente agradecer na direção do programa pelo convite é sempre muito bom nós estarmos falando esclarecendo tirando as dúvidas se você de repente ficou com outra você pode vir ir até a secretaria de apagia que fica na cura da arquidestéria de Belém e dizer que o dízimo é um gesto consciente de um coração agradecido a Deus só contribui com a sua igreja só contribui com o dízimo né quem realmente de fato compreende o verdadeiro sentido do dízimo e claro quem ama de fato a igreja tá certo mais uma vez muito obrigado e obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje até a próxima semana em mais um Janela Aberta até lá tchau tchau tchau